Bom meus amigos nesse vídeo vou mostrar pra vocês esse cacto a gente conhece ele por Cactus Monstro plantado nesse composto que eu ensino a vocês fazerem. Olha como ele está bonito e faz bem tempo que eu tenho ele plantado aqui nunca fiz vídeo dele mas agora vou fazer o vídeo dele pra mostrar pra vocês. Olha como ele está lindo. Fica no tempo, sol, chuva sem problema nenhum só que mais pra frente agora vou fazer um vaso ou plantar ele vai deixar bem bem grandão. Vou apertar o vaso pra vocês escutarem o barulho que é só granilha só granilha até embaixo, só esse composto que eu ensino a vocês fazerem. Olha como ele está no verde e esses espinhos marrom como estão lindos. Bem sadio, sem coxonilha, sem pulgão. Tá lindo né gente? Eu vou fazer um vaso pra ele, aí o dia que eu vou plantar faço o vídeo mostrando pra vocês. Tá bom? Enquanto é só isso. Obrigado a todos.